Ao redor do mundo já foram feitas várias descobertas que nos levam a pensar que os alienígenas já viveram por aqui. No Peru, na península de Paracas, já foram desenterradas múmias com crânios alongados. No Chile foi encontrada uma pequena múmia que muitos acreditam ser de um extraterrestre. Na Croácia, cientistas encontraram crânios deformados artificialmente. Afinal, todos esses casos realmente envolvem seres alienígenas? Em 1925, foram encontrados crânios muito estranhos pelo arqueólogo Júlio César Tello, na península de Paracas. Os crânios estavam em várias necrópolis e em cada uma delas possuía entre 30 a 40 múmias. Ao todo, o arquipélago encontrou cerca de 300 múmias entre 1924 e 1930, muitas delas com uma característica um tanto estranha. Os crânios eram alongados e, por causa do seu formato bizarro, não demorou muito para que começassem a surgir teorias de uma possível vida alienígena. Essa notícia saiu em fevereiro de 2014 e surgiram alguns artigos na internet afirmando que os exames feitos nas ossadas confirmavam que pertenciam a uma raça diferente dos humanos. Com isso, os teóricos da conspiração sugeriram duas hipóteses. Ou essas ossadas eram de alienígenas, ou elas eram dos gigantes, mencionados na Bíblia, os néfilis. A ideia de que os crânios eram de alienígenas tinha como um dos principais defensores um homem chamado David Hatcher Childress, e o guia turístico Brian Foster, que promove, entre outros passeios, um roteiro andino chamado Incas Ocultos. No ano de 2014, Foster fez um anúncio que deixou muita gente perplexa, afirmando que estava com os resultados das análises de DNA que provavam que os crânios não eram humanos. Porém, muitos especialistas perceberam que existiam vários problemas envolvendo a teoria de Foster. Primeiro, os nomes dos cientistas que fizeram os testes não foram mencionados. Isso já fez com que os especialistas desconfiassem do anúncio. Em segundo lugar, o resultado foi classificado apenas como inicial, não sendo uma conclusão. Mas, então, qual a explicação para esses crânios alongados? Bom, a resposta pode ser mais simples do que você imagina. Especialistas acreditam que as deformações dos crânios foram feitas de forma intencional. O processo começava ainda no primeiro mês de vida, quando o crânio do bebê ainda é maleável. O processo se dava através de placas de madeira ou mesmo com faixas de tecido enroladas no crânio. Com isso, o aparato era deixado até os dois anos de idade. A intenção da deformação era diferenciar a pessoa do resto do seu grupo social. Entre os paracas, a deformação era feita em pessoas da nobreza, já que as múmias encontradas com essas características tinham túmulos mais bem apresentados e complexos. Alguns crânios encontrados também apresentavam sinais de trepanação, uma técnica que fazia buracos no crânio para curar alguma doença, ou mesmo para cumprir rituais e tradições. Atualmente, existem cerca de 35 crânios em um museu, localizado no Peru. Outro exemplo que podemos citar são os crânios encontrados no século XX por pesquisadores na Baviera, na Alemanha. Mas para o geneticista Joachim Burger, da Universidade de Mainz, geneticamente essas ossadas são totalmente diferentes. O geneticista e sua equipe sequenciaram o genoma de quase 40 indivíduos enterrados no sul da Alemanha, datando do final do século V ao início do século VI. De todos esses 40 indivíduos, nove deles eram mulheres que tinham deformação no crânio, enquanto outros cinco apresentavam o alongamento intermediário. Essas pessoas viveram e morreram ao lado dos antigos bávaros, que eram praticamente todos loiros e de olhos azuis. Só que os genes das mulheres revelaram que elas vinham de outra região. Os especialistas sugerem que essas pessoas eram do sudeste da Europa, especificamente da Bulgária e Romênia, e que elas tinham cabelos e olhos mais escuros do que os povos da Baviera. O que resta saber é como essas mulheres foram parar na Baviera medieval e porque suas cabeças estavam deformadas. A especulação é que as mulheres tiveram suas cabeças deformadas para ter um visual distinto e alongado, que além de ter sido um costume dos povos da América do Sul, aparentemente também era em outras partes da Europa e da Ásia. Quanto ao formato diferente, como acabaram enterrados na Baviera, os pesquisadores sugerem que as mulheres com crânios alongados provavelmente vieram de famílias ricas ou distintas do sudeste da Europa e podem ter sido prometidas a homens em comunidades bávaras locais para ajudar a formar alianças políticas ou estratégicas na região. Outro caso curioso que muita gente acredita que extraterrestres estão envolvidos é o do esqueleto de uma suposta recém-nascida que foi encontrada no Chile. Durante muitos anos, ufólogos afirmaram que o corpo mumificado do humanoide de 15 centímetros encontrado no deserto do Atacama era de um extraterrestre. Contudo, em 2013, dez anos depois da descoberta da múmia, um teste de DNA provou que um suposto alienígena era, na verdade, um ser humano. A pequena múmia foi levada para análises de DNA em um laboratório da Universidade de Stanford. Os especialistas concluíram que o corpo não era nem de um macaco e nem de um alienígena, e sim de um humano. Mais recentemente, novos testes de DNA indicaram que o tamanho dos ossos dessa múmia e outras características são resultados de muitas mutações genéticas e que o corpo, em vez de ser de uma criança entre seis a oito anos, na verdade, era de uma menina recém-nascida. Além do tamanho anormal, a múmia tem outras características incomuns, como um número inferior de costelas e a cabeça com forma de cone. Enquanto muita gente afirma que essa múmia é uma evidência das visitas de extraterrestres aqui na Terra, os cientistas estão convencidos que tudo isso não passa de um mal entendido. Eu falo isso porque as novas pesquisas parecem ter colocado um ponto final nessas teorias. As análises descobriram que a múmia era de um bebê com nanismo, esculiose e anormalidades nos músculos e no esqueleto. Os especialistas também afirmam que, em vez de uma história sobre alienígenas, trata-se de uma história de tragédia humana. Restos mortais estranhos também foram encontrados no leste da Croácia. Na ocasião, os corpos de três adolescentes, que datam entre 415 e 560 d.C., tinham crânios deformados. Além disso, uma análise de DNA revelou que os três meninos, enterrados juntos, tinham origens genéticas extremamente diferentes. Um tinha ascendência da Eurásia Ocidental. Outro adolescente, com um crânio um pouco mais arredondado, tinha ascendência do Oriente Próximo. E o garoto com o crânio muito alongado tinha a ascendência principal do leste da Ásia. Qual a explicação para esses crânios modificados? Os especialistas acreditam que essas deformações também foram feitas propositalmente, algo comum desde o período neolítico em culturas de todo o mundo. Na Europa, esse costume apareceu pela primeira vez próximo ao Mar Negro, nos séculos II e III d.C. Os especialistas também acreditam que essa descoberta apoia uma antiga teoria de que crânios deformados foram introduzidos na Europa Central pelos UNOS, um grupo nômade que se deslocava a cavalo e que alguns acreditam ter se originado no leste da Ásia. Apesar das diferenças, os adolescentes tinham dietas semelhantes em seus últimos anos, sugerindo que moravam no mesmo lugar. Além disso, eles foram enterrados com ossos de animais e a causa da morte dos adolescentes não é clara. Embora os restos dos esqueletos incompletos não demonstrem sinais de morte violenta, os pesquisadores acreditam que os adolescentes possam ter sido mortos em algum tipo de ritual ou que eles tenham sido afetados por alguma doença que causa a morte rápida. Mesmo que todos esses casos tenham uma possível explicação, não convenhamos que são histórias que colocam uma polga atrás da nossa orelha, não é? Afinal, todos esses crânios alongados podem ter ficado assim por causa de uma ação alienígena aqui na Terra. Será? A múmia encontrada não poderia ter sofrido nas mãos de extraterrestres que estiveram aqui no passado? A ciência diz que não, mas diante de todos esses casos estranhos, podemos dizer que não seria absurdo dizer que essas descobertas têm alguma relação com alienígenas. O que você acha? Nos vemos logo mais. Tchau!